Parece até mentira, né gente? A gente vai fazer um react de Beyoncé Beyoncé Primeiro single de um novo álbum Um lead single Parece mentira, mas chegou o dia Meus amores, Beyoncé Break My Soul é o nome da música Pra quem não me conhece Muito prazer, meu nome é Bruno de Maio Estamos aqui para mais um react Beyoncé está chegando com o álbum novo Renaissance Chega aí dia 29 de julho É 29 de julho, decorei a data Acho que é isso O single está aí O single está aí Break My Soul O que a gente já sabe que é dance Tem rumores de... Tem um negócio, tá até engasgado aqui Porque eu estou empolgado Tem rumores de que a música tem sample de Robin S Com Show Me Love Que é uma das minhas músicas dance favoritas da vida há décadas Eu só vou pedir aqui na humildade Deixa o seu like aqui Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Segue a gente nas redes sociais Pra gente falar muito de Beyoncé e de tudo mais De música pop e por aí vai Tendo dito isso, vamos escutar Break My Soul O que eu espero? Eu não sei Olha, esse é um dos reacts que eu estou mais empolgado pra fazer há muito tempo Porque, diferente de um retorno da Adele Que demorou muito tempo A Adele a gente meio que sabe o que esperar Sabe? Tem uma zona ali assim da gente Entendeu? A Beyoncé não É sempre uma caixinha de surpresa Então assim Eu estou muito Ai meu Deus O que vem aí? Caralho Então vamos lá Vamos dar o play Break My Soul O toquinho De Show Me Love Eita nóis Esse grito de fundo parece Big Freedia New Vibration, baby It won't break my soul This is Big Freedia This is Can you say that Did you know That is a lot of people in the house Try to smoke with the yank in your mouth That outside That outside In case you forgot how we act outside Ooooooo Salvation Blue and salvation Break my soul Big Freedia Break my soul Break my soul Break my soul Break my soul Everybody 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 We all know And break my soul You don't think that you won't be at that Love and joy Let's not justify love Think around this drive Around this drive Fural de fundo Fural de fundo Fural de fundo Eita nóis O grave de fundo O grave de fundo Eita nóis ORO Amor A De humilhação mesmo Assim, um nível muito pesado Só porque eu disse Que eu queria Beyoncé dançante Farofa pop de novo E eu não disse que ela precisava parar de militar E nada disso De forma alguma, só queria uma sonoridade Mais dançante, mais pop Num projeto inteiro E fui massacrado por isso B, só isso Muita luz pra vocês Que vocês dancem muito ao som de Break My Soul Que é maravilhosa Vamos lá É uma era que eu amo muito É a Dance Music dos anos 90 É uma música que eu amo muito Nesse instrumental Que é Show Me Love da Robin Sim, é um sample de uma forma Que muda um pouco A melodia do instrumental Não fica exatamente o mesmo Pattern ali de Show Me Love Eu gostei muito o refrão Por mais simples que seja Ele é imediato, já tá na minha cabeça You won't break my soul You won't break my soul Eu amei o segundo verso Que tem uma coisa mais atitude Uma coisa que me lembra Algumas músicas do Beyoncé Foi o que eu senti É bem longa Pode ter um radio edit Para as rádios Ou até para streaming De repente Mas é muito boa Eu acho que essa voz No começo No meio e fim É da Big Freedia Eu não tenho certeza Mas parece muito Eu gostei Eu gostei É uma coisa que assim Não acho que ela está tentando reinventar a roda Aqui Eu acho que ela está tentando apenas Reviver ou manter a roda rodando É um gênero explorado por alguns artistas Até no momento A própria Charlie XX usou a música Show Me Love Como sample de Used To Know Me Que é inclusive o último clipe que ela lançou Foi o último? Foi? Que eu me lembre? Acho que sim É... Mas a Beyoncé Ela traz o chan dela Aqui Entendeu? É... Eu acho que é uma música Que apesar de explorar aí Uma vibe que, né Vem sendo explorada há alguns anos O universo Dance Music É... Ela coloca a essência dela A pitada dela E eu não acho que é exatamente Radiofônica Ela é pistofônica Ela não é uma música Eu não sinto que essa é uma música de rádio Eu sinto que essa é uma música de pista E sim Eu acho que tem diferença Uma coisa da outra É... A única coisa que eu acho Que poderia ter elevado mais Essa música É porque pra mim Quando eu penso na Dance Music Dos anos 90 É... Eu penso muito em grandes vocais Inclusive Show Me Love Que é uma música Que tem vocais assim Vá! É já... A primeira nota da música Já é um soco, né Então A Beyoncé Você tem dos vocais Que ela tem Eu pensei que em algum momento Da música Ela poderia dar uma levada Assim Uma... Aquela surtada vocal Que só a Beyoncé sabe fazer Que ia dar um... Sabe? Essa característica Dos vocais da Dance Music Dos anos 90 Né? É... Mas Não tira O brilho E o meu gosto Da música É só algo Que eu fiquei esperando Assim Achei que poderia ter dado Um plus Né? É... Confesso pra vocês Não prestar atenção na letra Pode ter aí Uma questão Social Em termos de Resiliência Né? Você não vai quebrar Minha alma Me cercando Com a minha força Com a minha aura Com a minha... Né? A minha energia É... Mas eu preciso depois Mergulhar na letra Prestar mais atenção Isso foi mais um react Do pacotão Da coisa como um todo E eu tenho certeza Que visualmente Essa música ainda vai Não sei Vai Né? Eu... Eu sinto que A internet Eu... Eu sinto que Muita gente Vai reclamar Eu não sei porque Eu tô com esse feeling Que muita gente Vai reclamar Porque não é necessariamente Algo super novo Não é Isso é um fato Não é algo novo Não é uma sonoridade nova Não é inovador Nem nada assim Mas é ótima É ótima E é algo que eu adoro E é algo que eu não Imaginava até Poucos minutos atrás A Beyoncé fazendo E eu achei foda E se o Renaissance Tiver essa vibe Do começo ao fim Não necessariamente igual Mas assim Essa Identidade sonora Meus amores Eu deito no chão Pra ela passar de saltagouro Em cima de mim Eu deito Eu deito Que eu vou amar Muito E vai correr o risco De ser o álbum Meu álbum favorito Dela Porque é realmente Uma sonoridade Muito especial pra mim Gosto muito Meu Deus do céu Já tô pensando Uma balada aqui em São Paulo Que eu gosto muito Que é a Rebobinites Que quando eu vou lá Toca a original Do sample Que é Show Me Love Já tô pensando lá Neles tocando Essa juntas Vai ser tudo Enfim Eu posso ficar aqui Só babando o ovo Desse novo hino E eu quero saber De vocês Qual foi o rolê aí O que vocês acharam Qual foi o primeiro impacto De Break My Soul Da Beyoncé Na vidinha de vocês Vocês dançaram horrores E curtiram muito Vocês ficaram pensando Ficaram on the fence Tipo Hum Será Não gostaram De primeira Tiveram que ouvir mais vezes Eu quero saber Tudo Tell me everything Conta pra mim Aí embaixo Nos comentários E se você curtiu O meu react Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Agora vou pedir com mais calma Agora que eu já ouvi Deixa o seu like Se inscreve aqui Ativa o sininho Segue a gente Pelas redes sociais Se você quiser Dar um suporte a mais Pra gente Ter alguns benefícios Em troca Você pode se tornar Um membro aqui do canal Tem um botãozinho Aqui com as opções Pra você conferir E o que mais É isso gente Acho que é isso Que eu tenho pra dizer Tá bom Obrigado por terem assistido Quem puder compartilhar Por aí Ajuda muito No engajamento do canal Um beijo enorme Pra você que assistiu Até o fim Dois beijos Pra você Que viu até aqui Tá Dois beijos É especial E até o próximo vídeo Fui You won't break my soul